O Patrick, campistas arrancadas aí pelo lado esquerdo, né, então, ele funcionava o esquerdo, o Alessandro direita, os dois volantes aí, o Dourado e o Lidoz, protegendo a defesa. Vamos ver se funcionou bem. Intercampeão em 2006, na decisão com o São Paulo, dirigido pelo Abel Braga, o São Paulo tinha Muricy Ramalho, depois em 2010, decidido com o Chivas Badalahara no bicampeonato, comandado pelo Celso Rotes. E Miguel Ángel Russo, campeão da Libertadores de 2007, em Porto Alegre, contra o Grêmio Russo, que foi inclusive companheiro do Maradona, na seleção argentina, jogou as eliminatórias de 85 e antes da Copa se contundiu. Ele confere ali atrás, Fabra, o lateral esquerdo da equipe argentina. Camado continua muito pesado ainda, hein, apesar da boa drenagem do Beira Rio. Tá encharcado, principalmente ali naquele setor, onde sofreu a falta do Capaldo, o Nicolás Capaldo. Faltou de 22 anos. Aí o jogador, principalmente aqueles que gostam de carregar mais a bola, tem que ser sensato, não dá pra fazer isso. Nunca vem de uma semana de luto, mas chega com moral. O domingo venceu o News World Boys pelo argentino, depois de duas derrotas seguidas, né. Bola levantada na grande área do Rio.